E aí pessoal, beleza? Voltamos. Já estamos nos últimos vídeos de hoje. Bom pessoal, temos aqui aproximadamente mais 3 jogos. Então vamos botar aqui esse truco Brasil. Mais jogos de cartas, novidades não temos. Mas vamos lá, não tem como jogar online. Ué, apelido e senha. Meu apelido é sempre L, J, C, J e a senha é sempre. Nunca use o Facebook. Porque na verdade eu não uso das inválidos. Ah merda, tem que criar conta, não. Eu invito o da Facebook. Apelido e-mail, ó. Tava bom demais pra ser verdade. L, J, C, G, J. E-mail, meu de sempre. Não invito a usar o Facebook. E-mail, tem como botar em spam. Sem começar a te encher o saco. Facebook, aí eu quero ver. Mano a mano, dupla, mano a mano, dupla, mano a mano, dupla. Dois jogadores. Aguardando os jogadores. Dupla. E-mail, tem como botar em spam. E-mail, tem como botar em spam. NRoja! E-mail, tem como botar em spam. É mesmo que botar em spam. Rua! E-mail, tem como botar em spam. E-mail, tem como botar em spam. Mítas fráciles. Nunca, tira-te. Tirei de... Pode ser de jogo, não pode ser de jogo. É, vamos jogar... Não sei que... ... ... ... De acordo com a leitura do gráfico, jogar com a máquina é de fato ser do computador. Bom pessoal, um tolo e atrapalhado no outro, vamos lá aqui, jogo, 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 jogo Acho que já basta, na verdade eu tô apertando um monte de coisa, que eu não faço ideia do que é, ainda joguei online, e se for de novo online, não vê que nós somos as mesmas pessoas ainda. Ou seja, deixa pra lá, até o próximo jogo, falou pessoal.